Ô, Davi, você falou sobre a sua profissão, a sua área de atuação, né? Cara, será que nessa área de atuação que você tá e você domina, você puxa isso pras apostas também? Queria saber um pouco sobre isso, cara. Você é profissional de gestão, né? Formado e tudo mais. Como é que é isso? Cara, no curso de contabilidade, acredito que você, você como já fez administração, deve saber um pouco. Nós estudamos administração também, estudamos um pouquinho de direito. Então, assim, muita parte de gestão. Eu hoje, particularmente, faço gestão de stake, gestão de banca, de uma forma totalmente diferente do que nós aprendemos no mercado, aquela divisão lá de 50, 100 que todo mundo fala. Hoje é tudo adaptado ao meu volume de apostas. Então, assim, isso me ajudou muito a definir uma gestão, como utilizar essa gestão, sem contar a parte mesmo de planilhas, de como utilizar o Excel, de uma forma que eu otimize meu serviço. Então, assim, a parte da contabilidade, o curso em si, e as especializações depois disso, me ajudam muito hoje em dia a determinar meus preços, a modificar meus métodos. Nunca paro, sempre vou atualizando. Esse conhecimento, um pouco, diríamos assim, intermediário, não é básico, o intermediário me ajuda bastante nessa caminhada. Que massa. Então, quer dizer que você não gosta daquela gestão de 50 ou 100 unidades, você já gosta de fazer um negócio diferente. É, porque, assim, para mim, gestão de banca, ela vai muito do seu volume de apostas. Não adianta, por exemplo, eu ter ali na minha banca 100 unidades, volumando ali, no final de semana, 10 unidades, 5 unidades, tendo volume baixo. Então, assim, eu acredito que vale a pena um pouco essa, assumir essa gestão de risco, reduzir ali um pouco sua gestão, se você já é lucrativo, se você já tem um método bem definido, se você extrai valor, de fato, do mercado. Acredito que vale a pena, sim, o risco. Vale a pena você ajustar a sua gestão para ter ali um possível ganho maior. É, eu acho que no passado era muito engessada essa questão. Ah, você tem que fazer uma gestão de 100 unidades. Ah, você tem que fazer uma gestão de 50 unidades. Depois de um tempo para cá, eu comecei a ver muitos tips, apostadores, utilizando gestão de 40, de 30, talvez até 20 unidades, né? De acordo, claro, com o método que o cara trabalha, o volume de apostas que o cara tem, mas você acaba dividindo sua gestão hoje em quanto? Como é que está a sua quantidade de apostas? Para as minhas apostas pessoais, eu divido em 30 unidades, mas também tenho ali um capital, diríamos assim, para um possível aporte, se necessário, de mais de 10 unidades, que se precisar eu vou colocar. E para a minha carteira de tips, que eu também tenho, faço esse investimento, eu utilizo ali um gestão de 20 unidades, que é o que costuma rodar no final de semana das apostas dessas pessoas que eu sigo. Então, assim, eu divido, separo panelhas diferentes para acompanhamento dos tips também, para analisar ali qual está me dando maior lucro, qual não está me dando lucro. E fazer essa gestão bem feita foi um caminho que eu decidi fazer e que hoje eu vejo que está fazendo muita diferença no meu capital final, diríamos assim, ao final de um período de um ano, por exemplo, faz bastante diferença. E aí E aí E aí E aí